Os usuários do transporte público de Rio Claro devem ficar atentos às mudanças. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, quem possui o cartão da empresa Rápido São Paulo tem até o dia 29 de dezembro para utilizar os créditos, mesmo que ainda possua ali um determinado crédito no cartão. Isso porque a partir de janeiro uma nova empresa deve assumir o serviço, mas ainda não foi informado se irá oferecer os cartões à população. Thaís Nascimento, de Rio Claro.